Estas gestões são a segunda peixão Na segunda peixão Na segunda peça Bom, agente Vamos diminuir o 4x A sessão é fechada Ao final Ao final P сим, vai virar por�� Relaxa, relaxa, relaxa Tá lá, a gente tá muito o Nitor Cê vai virar P utilisarem o seu volta Passa! 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 Passa!